Música Oi menina, quem mora do lado de lá? Oi menina, quem mora do lado de lá? Querida menina da boca pequena, eu sei que um dia eu vou te beijar Querida menina da boca pequena, eu sei que um dia eu vou te beijar Ei menina tão bonita, quem mora do outro lado? Por você linda menina, eu estou apaixonado Ei menina tão bonita, quem mora do outro lado? Por você linda menina, eu estou apaixonado Oi menina, quem mora do lado de lá? Oi menina, quem mora do lado de lá? Querida menina da boca pequena, eu sei que um dia eu vou te beijar Querida menina da boca pequena, eu sei que um dia eu vou te beijar Música Primeira vez que eu te vi, eu fiquei apaixonado Gostei de você menina, quero ser seu namorado Primeira vez que eu te vi, eu fiquei apaixonado Gostei de você menina, quero ser seu namorado Oi menina, quem mora do lado de lá? Oi menina, quem mora do lado de lá? Querida menina da boca pequena, eu sei que um dia eu vou te beijar Querida menina da boca pequena, eu sei que um dia eu vou te beijar Música Vou falar com a menina que passa para o meu lado Nem que seja um segundo, quero ser seu bem amado Vou falar com a menina que passa para o meu lado Nem que seja um segundo, quero ser seu bem amado Oi menina, quem mora do lado de lá? Oi menina, quem mora do lado de lá? Querida menina da boca pequena, eu sei que um dia eu vou te beijar Querida menina da boca pequena, eu sei que um dia eu vou te beijar Música Música Música